Meus amigos, bom dia. Vamos falar da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 20, fala um assunto muito importante, que se for praticado, o mundo viverá melhor. As pessoas provocam os adversários, aqueles que estão contra elas e arranjam problemas. Está escrito assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontanharás braças de fogo sobre a sua cabeça. O nosso propósito na vida não é convencer ou rir do inimigo, porque nós triunfamos. É ganhar as pessoas para Jesus. E se não ganharmos, nós não triunfamos, não. Nós perdemos a batalha. Quando Jesus disse, todo o poder me foi dado, um céu e na terra rir, portanto fazer discípulos, nós temos uma habilidade que ninguém tem, mas não fazemos discípulos. É isso que temos de fazer, porque aí nós estaremos glorificando a Deus. Veja essa pessoa que glorifica a Deus contando a bênção que recebeu. Eu não consegui abaixar. Não consegui abaixar? Há quanto tempo? Por um bom tempo. Quanto seria esse bom tempo para você? Por mais de 13 anos. Agora eu posso andar. E agora você está curado? Estou. Me mostre como você andava antes. Me mostre como você chegou aqui. Você veio desta maneira? Isso mesmo. E agora, caminhe como homem curado. Vejam isso, vejam isso. Aleluia! Glória a Deus! Agora eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, eu peço a tua bênção sobre essa pessoa. Oh, meu Deus, estenda a tua mão, toca nela, cure agora, liberte-a. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu repreendo todo o mal que está na vida dela e mando que saia, que vá embora, em nome de Jesus. E você diz, amém, eu creio. Bom dia. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí E aí